Bom dia, turma do terceiro ano. Tudo bem com vocês? A nossa atividade hoje é no caderno de geografia. Nós vamos revisar um assunto que já trabalhamos. É o município e a cidade. Nós vimos que município é a melhor unidade administrativa autônoma do Estado brasileiro. A sede do município, que normalmente é a sua parte urbana, recebe o nome de cidade. Os bairros são as partes menores da cidade. Como na nossa cidade do Recife, temos os bairros. Aqui, próximo a nós, o bairro em que moramos, Mangueira, Mostardinha, Bongi, Afogado, Samartim, entre outros. Existem vários. Na cidade é possível também encontrar uma área rural. Essa área é chamada de campo. É a área mais afastada da cidade, onde existem as chacras, as fazendas, os sítios. Há uma paisagem bonita, muitas plantações. O conjunto de municípios formam um Estado. E o conjunto dos Estados forma um país. Como o nosso país, o Brasil, que está dividido em 26 Estados e um Distrito Federal. Certo, crianças? Agora vamos à nossa atividade no caderno. Fazendo o cabeçalho, é do Candário Annaline. A data de hoje, 21 de agosto de 2020. Atividade de geografia. Primeiro quesito, o que é município. Vocês vão abrir o livrinho e ler o assunto lá na página 53, no livro de geografia. Segundo, como podem ser definidos os limites de um município. Terceiro, que nome recebe a sede do município? Sua parte mais urbanizada. No quarto quesito, o que são bairros. Agora, continuando a nossa atividade, vamos ao quinto quesito. Complete as frases. Letra A. Na cidade também é possível encontrar uma área rural. Comumente chamada de... Aí vocês vão ler lá no texto e vão completar. Na letra B. Nela, a atividade agrícola é predominante. Assim como as belas paisagens naturais, as fazendas, os e as, que a tia acabou de falar para vocês. Na letra C, o conjunto de municípios forma um... Aí vocês vão colocar. E na letra D, o conjunto dos estados formam um... O nosso chama-se... E no sexto quesito, vocês vão fazer o desenho do seu município e escrever o nome dele. Façam um desenho bem bonito, caprichem, tá bom? Que tia quer ver a atividade de vocês. Um beijão, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a tia Tânia. E até a próxima aula. E tenham um bom final de semana. Beijo! Tchau! Tchau! Tchau!